O que é a jornada que tivemos? E que é muito importante, porque, de fato, quem está do lado de cá a falar, é muito interessante ter pessoas aí, mesmo que não façam perguntas, mas que sabemos que vão lançando aqui ideias e vão se criando redes e vão se fomentando. E acho que isso é fundamental, por isso, muito obrigada ao público que esteve aqui até o fim. E espero que tenham aproveitado tanto quanto nós aproveitamos. Eu, pelo menos, aproveitei imenso. Queria passar a palavra à minha querida colega e vice-diretora do nosso departamento, Departamento de Artes e Humanidades. O SEAC, na Universidade do Algarve, está integrado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e, no fundo, pela sua própria configuração, ao Departamento de Artes e Humanidades também. E a Ana também é a nossa colaboradora do centro e, portanto, passava a palavra para ela falar. Muito obrigada. com as quais o Departamento, naturalmente, muito se congratula, enfim, dentro da nossa faculdade, porque a Miriam está aqui, enfim, em dois papéis, mas, de facto, o Departamento de Artes e Humanidades gostaria, enfim, de felicitar o SIAC por mais esta iniciativa de bastante sucesso relativamente, enfim, ao longo das suas várias jornadas sucessivas. O número 7, provavelmente, é, de facto, um número de sorte e, portanto, a partir daqui só pode melhorar. Não vos vou tomar mais tempo. Muito obrigada a todos pela vossa participação. Muito obrigada ao SIAC por levar a cabo estas iniciativas, que do ponto de vista, de facto, da inter-relação entre as atividades do Departamento e as do próprio centro, enfim, são, de facto, das, do mais alto interesse para todos nós, no interior do Departamento e também da Faculdade. Muito obrigada pelo vosso trabalho, muito obrigada a todos os participantes e até às próximas. Obrigada, Ana. Eu vou só fazer aqui um ponto rápido da situação antes que passar para a Sandra, que é a coordenadora das jornadas e que, aliás, esse foi um projeto começado por um colega que já não está entre nós, mas está viva. Ela está no Brasil, que é a Gabriela Borges. E esse projeto das jornadas começou exatamente pelo facto do SIAC já ter nascido com uma dupla vinculação a duas instituições que não estão muito próximas em termos físicos, na dimensão portuguesa, portanto, há três horas de distância, mais coisa ou menos coisa, que é a Escola Superior Teatro e Cinema do Porto, ou do Porto, de Lisboa, já saltei para o Porto, e a Universidade do Algarve. E, portanto, as jornadas foram uma maneira que encontramos de integrar o que era produzido lá com o que era produzido aqui. Só que a nossa ideia, de facto, sempre foi a de amplificar ainda mais e sempre que possível essa nossa rede de interesses e de investigadores e, por isso, que nós tentamos sempre abrir não só para esses dois núcleos que já estavam ali na origem do centro, mas também, nos últimos tempos, temos tentado atrair e convidar investigadores de outras instituições, de outras partes do país ou mesmo também de Lisboa, que é o caso dos colegas da Universidade Aberta, que se juntaram também a nós através de um projeto do Doutoramento em Média e Arte Digital e que agora fazem parte também como um polo do próprio SIAC. E, mais recentemente, o grupo que nos chegou, ainda bem, em muito boa hora, do Instituto da Maia, que nós, como vimos aqui pelas apresentações que tivemos, foi uma excelente aquisição que nós fizemos. E, portanto, eu acho que tudo aquilo que nós ouvimos hoje, que foi, de uma certa forma, bastante diversificado, mas, ao mesmo tempo, com a linha extremamente coerente, que é o centro, como vocês sabem, está assente em três pilares que são a base do nosso projeto estratégico, tem sido a nossa base até agora, que é o do arquivo e memória, a produção de artefatos digitais e das literacias. E, portanto, todos esses projetos que foram aqui apresentados cumprem perfeitamente esses procedimentos, digamos assim, sobretudo naquilo que nos é mais caro, não é que os outros não sejam, mas a ideia das literacias, porque nós, além de sermos investigadores, somos também professores universitários ou somos pessoas que trabalhamos diretamente com o saber, e o saber guardado na gaveta não serve para nada. E, por isso, que é fundamental nós fazermos esse tipo de partilha e trabalharmos nessas literacias várias, nas formas diversas que nós temos de levar para fora esse conhecimento, através das plataformas digitais, através de exposições, através de vários trabalhos que têm sido realizados, realizados os concertos, o trabalho de teatro que o Armando tem feito, e eu cito o Armando não só porque ele está aqui, mas, de facto, nesses últimos anos, ele tem feito um trabalho muito coerente de divulgação da própria cultura portuguesa, e não só no país, mas fora do país, e fazendo essa ponte de uma forma que, ao mesmo tempo, é acadêmica e poética no sentido da prática, como também acontece com o grupo A Peste, que é um grupo que nós temos também integrado ao SIAC, que, nesse momento, o dos seus coordenadores é o reitor da Universidade do Algarve, e que também tem feito um trabalho muito interessante nessa área, como os artistas visuais, e agora também os novos artistas digitais, que foram incorporados a nós através do doutoramento em mídia e arte digital, e todo esse corpo de pessoas que são, ao mesmo tempo, investigadores, e que são curiosos e que são, sobretudo, amantes daquilo que a gente faz aqui no SIAC, porque eu acho que, para mim, o SIAC, e para mim, enfim, que estou desde o princípio, é não apenas um centro de investigação, mas é um processo de ajuntamento de pessoas que querem fazer alguma coisa nessas áreas todas, e que, por isso, quantos mais venham interessados em construir conosco esse projeto, são todos muito bem-vindos. Por isso, queria agradecer imenso a vossa presença e dizer que, em breve, teremos novas jornadas e teremos mais ideias para apresentar e para compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Miriam. Obrigada, em primeiro lugar, por todo o apoio que tens prestado à organização dos Jornadas, essa luz verde permanente que nos tem permitido, permitiu à Gabriela e que me tem permitido a mim, nas últimas duas edições, conseguir levar a cabo este evento. Queria também agradecer à professora Ana Alexandra Carvalho a presença institucional do Departamento de Artes e Humanidades. O SIAC faz parte deste departamento, o SIAC integra a lógica deste departamento, portanto, é com todo o gosto que convocámos o departamento, que chamámos o departamento para este encerramento. E queria deixar um agradecimento muito especial a todas as pessoas que hoje, de forma surpreendente, acorreram a esta sala para assistir a estas jornadas. Não escondemos, como disse a Miriam, que há sempre um propósito de abrir a investigação, abrir as portas do SIAC à comunidade, não só aos investigadores, mas à comunidade em geral. Aliás, tem havido um esforço da parte do SIAC a investir nestas atividades de extensão, se quisermos assim. A prova de que começa a haver um feedback é a presença de tantas pessoas hoje aqui. Mas queria também agradecer de forma muito especial às pessoas que se prontificaram para vir fazer apresentações num evento científico que, em termos bibliométricos, conta pouco menos do que lixo. Portanto, o facto de tantas pessoas terem perdido o seu tempo viajado desde longe ou desde perto, não interessa, é bastante irreverente, diria eu. E eu gosto muito dessa irreverência. Portanto, eu acho que isso é de louvar. Sabam que curricularmente não valeu de nada para a Fundação para a Ciência e Tecnologia terem estado aqui hoje, mas eu agradeço na mesma e acho que isto é sintoma de criar um espírito que não é apenas estatístico e bibliométrico. E, portanto, eu queria terminar as jornadas frisando isso. Queria também agradecer a participação institucional da Biblioteca de Faro, portanto, a Biblioteca esteve representada hoje de manhã pela sua diretora, a doutora Sandra Martins, que creio que não está neste momento, e a presença também da Câmara Municipal do Alé, na pessoa da, portanto, da Chefe de Divisão de Cultura e Património, a doutora Dália Paulo. É muito importante, é muito significativo termos tido, portanto, representantes institucionais do tecido regional que envolve o SIAC, porque isso é a prova de que há um vínculo, um grande vínculo que se encontra de boa saúde entre o SIAC e os municípios e estas estruturas de cultura com quem temos boas práticas de relação e que queremos fomentar muito mais. Enfim, quando eu organizei este programa, apontei sempre para critérios de multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Portanto, os meus dois princípios básicos foram estes. E penso que não fiquei minimamente fraudada com o que aconteceu aqui hoje. Portanto, aquilo que foi apresentado, as comunicações que foram apresentadas hoje, os trabalhos, os projetos, mais ou menos académicos, foram a prova de que essa multidisciplinaridade é, no fundo, da imagem de marca do SIAC. Espero que continue a ser, com qualidade, evidentemente. E a questão da transdisciplinaridade. Muitos dos projetos que foram aqui hoje apresentados fazem ponte entre diversas áreas do saber. E a questão está aí. É para aí que temos todos que caminhar de forma séria, de forma muito responsável, de forma cientificamente comprometida, mas é para aí que temos de caminhar. Quando o Edgar hoje chamava os senhores do código, eu reitero o chamamento deles. E, portanto, isso é a prova de que a transdisciplinaridade tem que fazer parte da vida de um centro de investigação como o SIAC. Faz parte da imagem. As jornadas foram isso mesmo, cumpriram-se perfeitamente. Estou perfeitamente satisfeita com o que aqui aconteceu hoje. E, por isso mesmo, não posso deixar de dizer só mais três coisas. Estamos a planear fazer um livro de datas, online, portanto, no e-book, com as comunicações destas jornadas. Não se trata de uma promessa, uma vez que os recursos que temos são escassos neste momento. As pessoas que trabalham são poucas. E, portanto, vamos tentar que destas jornadas saia algo, saia um documento. Portanto, oportunamente, não podemos prometer para já, não sabemos quando é que isso vai concretizar. Estamos todos a unir esforços nesse sentido. Portanto, um dia lançaremos esse desafio e, muito provavelmente, as apresentações que hoje foram aqui feitas serão documentadas. Vamos ver de que modo isso vai poder ser feito. Perfeito. Queria também terminar por agradecer à equipa que trabalhou nestas jornadas. Queria agradecer ao André, que ali está, Petra e Cal. Queria agradecer ao Rui, que também lá está atrás. Queria agradecer, de forma muito especial, ao Edgar, que foi o criador da imagem das jornadas. Eu sou muito suspeita, mas penso que a imagem destas jornadas funcionou muito bem. Portanto, foi ele o responsável por isto. Queria agradecer, last but not least, à Isa Mestre, que não foi o meu braço direito aqui, foi os meus dois braços. Portanto, enfim, a equipa funciona, a equipa trabalha e resta-me despedir-me, propondo, desde já à coordenação, umas jornadas para o final de setembro. Pode ser? Desmarcado? Obrigada a todos, vemo-nos lá então. Obrigado.